Os termos K, 2K, 3K, 4K, 39K e 40K, forma uma o quê? Progressão aritmética, cuja soma é 4.100. Ai, meu Deus! Então, tá bem claro aqui no contexto, né, Renato? Do que é o problema? 40 elementos, né, 40 termos, cuja soma é quanto? 4.100. A soma dos 40. As quarentinhas, quarentinhas. Só que qual é a perguntinha, Renato? Vamos lá. Aí ele vem brincar. Dessa forma, a soma dos 15 primeiros termos. Então, vamos lá. Ficou bem claro aí o que a questão está dizendo, Renato. Exatamente, soma dos 15. Ele deu a soma dos 40. Onde? Aqui que o aluno já tem que ir pensando. Através dessa soma dos 40, a gente vai achar o valor do K. Do K, porque senão ele não teria dado, ele já pediria direto a soma dos 15. Exatamente, só que o mundo é feio. É, o que o inimigo quer? Matar, destruir, fazer tudo, né? E o aluno não prestando atenção no contexto, ele acha que isso aqui já é a soma dos 15. Não é, é a soma dos 40, é a soma de todos os termos. Vamos lá passo a passo com esses caras? Vamos que vamos. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber como é a formulazinha da soma da PA, né, Marro? É. Nos livros didáticos, você vai encontrar isso aqui. S n igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Só que na malandragem, né, através do método MPP, Renato já vai mostrar ali pra você, o que que acontece, Renato? Fala pra eles aí. É, você fica a 1 mais a n vezes n sobre 2. A 1 mais a... e acaba esquecendo. É mais simples, você vê que a soma é o quê? O primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2, né? A metade da quantidade. Vezes a metade. A metade. Primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2, a metade da quantidade. Tudo bem? É a mesma coisa. Só que a gente amarrou numa linguagenzinha mais sutil, onde você consegue entender. Por exemplo, né, fazendo aqui uma indução de raciocínio, né, vamos lá. Se fossem aqui 10 termos, vou colocar pares pra você entender o contexto, tá? Mas funciona também com a quantidade de ímpar, né? Sim, claro, sim, claro. Olha lá, seria a metade. Qual é a metade de 10? 2, 5, Renato, 2. Seria o primeiro mais o último vezes 5, sempre a metade. Sempre a metade. Se fosse 12, Renato? Primeiro mais o último vezes 6. Vezes 6. E assim vai-se embora. E assim, né? Sucessivamente. Se você sentir dificuldade, você lembra que é quantidade sobre 2, porque quando é ímpar, vai dar quebrada. Aí tu deixa assim que sempre... Geralmente dá samba, né? É isso que eu ia falar. Faz a sombra. Ímpar? Sim, funciona. Funciona. Qual é a metade de 11? 5,5. Exatamente. O aluno acha que não tem a metade. Se você não gosta de trabalhar com decimal, deixa desse jeito, que é quando tu somar aqui, tu consegue sempre vai dar samba. Então, segue o fluxo. Vamos lá. Agora botando em prática a parada. Ele falou que a soma dos 40 é 4.100. Aí você vai pegar o primeiro, que é K, e o último. Mais 40K. Então, aqui ficou lendo, né? K mais 40K, primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. 40 sobre 2, né? Isso tem que dar 4.100. Eu até botei 40 sobre 2, você pode botar 20 direto, tá? Mas tá indo passo a passo. Passa a passo. Pra você acompanhar e não perder aí as informações. 1K mais 40 a cada, 41K, vezes 20, sobre 2 da 20 igual a 4.100. Aí na malandragem, o que você vai fazer, né? Exatamente. Tá multiplicando, vai passar pro outro lado, dividindo, dividindo, já pode cortar, né? Aqui, já pode, ó. Aqui vai ficar 1, quando tu dividir aqui vai ficar 100, mais fácil. Tá multiplicando, vai dividindo, ou seja, dividindo logo. Aí você fica com o lado de 20K, igual a 100, igual a 100. Olha que legal. 20 tá multiplicando, vai passar pro outro lado, dividindo. Então, o valor de K fica 100, dividido por 20. Dividido por 20, que dá 5. 5 é a resposta? Não, 5 é o valor do K. Aí, vamos lá, pessoal. O que vai acontecer? A gente vai substituir agora, né? O K, no lugar do K, a gente vai colocar quanto, Renato? 5. Aí eu vou usar aqui a própria sequência, pra você ver a posição, né? Fazer uma associação, né? A associação, dá uma olhada antes. Ó, 5, 2 vezes 5, aqui seria o 10. 10, 15, 20, aqui seria 200, o último, se fosse até o último final, né? Que não é o caso. Exatamente. Só pra você entender uma coisa. É que o termo vai ser sempre a posição vezes 5. Vezes 5. Não precisa usar o termo geral. Vai precisar usar. Por quê? Como ele quer a soma dos 15, a soma dos 15 é quem, galera? O A1, o primeiro, mais o último, que é o 15, vezes 15. Aí vale a pena tu botar todo mundo sobre 2, porque vai dar quebrada. Quem é o A1? O A1 tu já sabe que é 5. Aí nós vamos precisar do A15. Tu pode jogar na fórmula? Pode. Mas aqui é mais fácil. É só você ir pela lógica. Você vai pegar a posição do cara e vai multiplicar por 5, que é o que tá fazendo. Ó, o quarto termo é 4 vezes 5. Então, o 15º termo vai ser 15 vezes 5. Acabou. Lembrando, aqui ele não tá usando o termo geral. Ele tá usando uma outra ferramenta. E aí o cara vai perguntar, eu posso usar isso sempre? Não. Nessa questão. A questão te deu essa opção. Exato. O Thundercat, o Roll, meta do MPP. Vamos lá. 75. Agora, como é que vai ficar a soma dos 15, galera? Manda bala aí. Vai ser o A1, que é quem? 5, mais 75. 15 sobre 12. Sobre 2, pode estar lá. Tá em tudo, né? Vai ficar 80. 80. Vezes 15. Dividido por 2. Olha o que nós falamos que dá soma. Pacão ali no 80. 40 vezes... Que vai dar 600. 15 dá quanto, Marcão? Fala aí. Marca então para olhar aí. Marca aí. Letra D de Jones. Marca aí. Marca aí.